Após demitir Luxemburgo nos últimos dias, o Palmeiras agora se lança ao mercado visando a contratação de um novo técnico. Neste momento, por conta das poucas opções, o mercado brasileiro é visto como a segunda alternativa e um nome estrangeiro é visto como a principal prioridade. Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, do Equador, é o preferido do presidente Maurício Gagliotti. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 16, o comandante foi questionado sobre um possível acerto com o Vedão e se esquivou, salientando que a situação é complexa, já que ainda possui vínculo vigente com o Del Valle até dezembro de 2021. Na imprensa brasileira, o treinador ficou marcada após a goleada diante do Flamengo, pela Libertadores, por 5 a 0, no dia 17 de setembro. Sei que o clube interessado tem que falar com o Independiente e veremos, é muito complexo. Isso também é uma coisa muito complexa, comentou. Nos bastidores da Academia de Futebol, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, do site Yahoo, o maior campeão do Brasil já oficializou uma oferta ao treinador de 35 anos de idade e confia em um acordo. Na última sexta-feira, 16, o palestra apresentou uma proposta de 100 mil dólares mensais, cerca de 564 mil reais na cotação atual pelo comandante. O valor seria o dobro que ele recebe no time equatoriano, já que por lá fatura 40 mil dólares, cerca de 225 mil reais. Ainda segundo o jornalista, Ramírez teria gostado dos números e do projeto apresentado pelo Alviverde. No entanto, a dificuldade em bater o martelo fica por conta de um acerto com o Del Valle. Segundo o portal All Sport, a multa recisória do profissional é de 1 milhão de dólares, cerca de 5,6 milhões de reais na cotação atual.